E chegou a hora de conhecer em detalhes tudo sobre a nova carta do Clash Royale, o Golem de Elixir Que traz uma surpresinha, então se liga só E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Hoje você vai conhecer tudo oficialmente sobre o Golem de Elixir Você já tá vendo aqui no meu deck e eu vou trazer todas as informações pra você E jogar com ela pra você ver como é esta carta Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada aí na carta Golem de Elixir Uma carta rara, tipo tropa, ela divide-se em dois Golemitas de Elixir ao ser destruído Aí tudo normal, que por sua vez divide-se em duas bolhas sencientes ao serem derrotadas Bom, e agora vem a doideira, a surpresinha Ao serem destruídas, cada bolha concede uma unidade de Elixir pro seu oponente Pro seu oponente? Bom, é isso, você vai dar dois Elixir pro seu oponente A cada Golem de Elixir que seja destruído por ele Ou seja, é complicado, você tem que pensar muito bem se você quer correr esse risco e dar Elixir pro seu adversário Bom, aí você fala, pô, mas Bruno, por que eu vou usar uma carta que dá Elixir pro meu adversário? Bom, ela é muito forte, ela tem aqui, ó, dois mil e quarenta e oito de vida no nível máximo E aqui no nível de torneio ela tem mil quatrocentos e oito, né? Ela é muito forte, realmente Bom, ela tem aí a possibilidade do Golemita, ó, Golemita de Elixir Aqui também tem os pontos de vida dele, também é metade, realmente metade da vida do Golem de Elixir E a diferença, o que que é? Qual é o intuito dele? Bom, dá uma olhada no Golem de Gelo como ele é Ele no nível máximo, ele tem aí mil quatrocentos e quarenta e seis de vida No nível de torneio 994 Então ele tem muito, muito mais vida do que o Golem normal, do que o Golem de Gelo Agora, o Golem normal tem seis mil e cem de vida e quatro mil e duzentos de vida no nível de torneio Então ele é muito forte, realmente Mas como o Golem de Elixir, ele é mais leve, tem, custa três Muita gente pode querer utilizar ele Pode dar pra utilizar pra derrubar uma torre, por exemplo Ele pode servir como um bom tanque Pra tudo ou nada, né, você vai e derruba realmente Agora vamos dar uma olhada jogando com ele Isso mesmo, vamos jogar com ele na prática Eu tô aqui com a minha conta no celular e minha conta também no iPad Então, na conta do desenvolvedor que a Supercell me deu Bom, vamos lá então, vamos aceitar aqui a batalha E vamos ver como ele é na prática É isso, já estamos aqui dentro do jogo E agora chegou a hora de conhecer o Golem de Elixir, galera Bom, vamos lá então, vou soltar aqui meu zapão Vou dar aquela fúria, meter aquela fúria aqui pra poder rodar o deck E agora, deem uma olhada na diferença A gente vai ver a diferença do que tá rolando Bom, Golem de Gelo tá aqui, ó Golem de Gelo e aí atrás o Corredor, né, galera Bom, vamos ver ali como vai ser, ó O Golem de Gelo vai tomar ali, vai dar todo o dano Vai ficar tranquilo Vai conseguir ficar ali, ó Até que ele dê o dano, ó Até 1300 de vida na torre Ele tava vivo, vivão, tomando dano E aí sim, o Corredor veio pra cima da torre pra destruir ela Então, deu até 1400 ali de vida Ele ficou vivasso Agora vamos fazer o mesmo teste Utilizando o Golem de Elixir Vamos lá então, agora o teste com o Golem de Elixir Já botei aqui o Golem de Elixir Ele já vai indo Olha o tamanho do Golem de Elixir Ele vai tomar ali o dano daquela torre da princesinha ali Batendo de buenas, tá tranquilão Vai dando dano no seu Corredor tranquilaço Tá ali, ó, ainda gera ali dano na torre também Vai batendo E aí, meu amigo, leva tranquilão aquela torre Olha que beleza Ele faz uma bela do escudo ali pro Golem Ainda gera golemitas que vão lá pra torre Vão bater também Estão lá batendo, ó E aí, vão estourando ali, ó Olha o que acontece, hein Meu Deus do céu, ó Tem quatro bolas ali Cada bola que é estourada, vamos ver, ó lá Um de Elixir Mais Elixir agora Mais um de Elixir Cada uma dá um de Elixir São quatro de Elixir Não é dois, é quatro de Elixir Cada bolha dá um de Elixir Meu Deus do céu Olha que nível chegamos Agora vamos dar uma olhada O inverso Vamos fazer o nosso adversário Vamos destruir o Golem de Elixir dele E vamos ver se nosso Elixir sobe também Vamos lá, então Já botei aqui na tela Vamos lá, vai vir pra cima de mim Vamos ter que tentar ajudar a torre a destruir E vamos ver se vai funcionar realmente Se a gente vai conseguir ter mais Elixir Que beleza Vamos botar tudo aqui que tem pra fazer Não tem muito o que fazer, né Eu quero pelo menos gastar o meu Elixir Pra poder conseguir ficar sem Elixir nenhum E ver se sim A gente ganha Elixir De acordo com o estouro das bolhas do Elixir ali Então vai tomando dano Vai estourando ali a bolinha Já tem mais uma bolha também Vamos gastar o nosso Elixir aqui Pra ver Ó, a gente tá zerado por enquanto Vamos lá, ó Já bateu, já subiu uma ali também Vamos colocar mais um aqui Pra poder ver se sobe aí mais de novo Tá com um, dois Olha como vai subindo Olha como vai subindo Quando a gente estoura ali, ó Vai subindo rapidinho o nosso Elixir Porque sim, estourou Agora olha ali, ó Vamos ver Vamos ver agora No contrário ali, ó A mosqueteira batendo Pra vocês verem a animação Das bolhas que são giradas Depois que os golemitas estouram Então o golem bate na torre Os golemitas batem na torre E depois a gente aí sim Pode dar problema Porque aí você dá quatro Elixir Pro seu adversário É absurdo, rapaziada Bom, é muito doido O golem Elixir realmente tá demais, ó Vou colocar aqui de novo na tela Pra vocês verem Que tá realmente muito bonito O golem de Elixir Olha que top que tá Essa carta E ela tá realmente muito forte, hein Meu amigo Ó, vou botar até do outro lado ali, ó Pra gente ver as duas na tela Vou botar aqui a fúria Pra ver se dá pra chegar ali Vamos ver quanto que ela vai bater ali, ó Olha isso, ó Ó Meu amigo 200 de dano por batida mais ou menos Quase 200 de dano por batida É muita coisa Vamos clonar ali, ó Agora, ó 2, 4 Meu Deus do céu Olha isso aí Vamos ver Que doideira Vou botar minha mosqueteira aqui A gente vai ver Como vai ser Se vai estourando bolhas E vai gerando muito, ó 1, 2 Olha quanto Elixir vai gerando, ó 2 Mais 1 Mais 1 Olha quanto Elixir a gente vai gerando Pro nosso adversário É um perigo Se você usar o clone Você pode piorar a sua situação Então não utilize o clone No seu golem de Elixir Não cabe nisso Bom, é isso, galera Esse é um pouquinho aí Do novo golem de Elixir Boa Ruim Controversa E aí, você Acha que cabe em alguma estratégia? Acha que vira em alguma estratégia? Comenta aqui Qual o deck você acha que pode caber aí O nosso golem de Elixir E se você curtiu essa carta É claro Beleza? Então é isso, manos Muito obrigado a todos E, ó Fiquem ligados Tem muita novidade pra chegar Se liga só Porque aqui no canal Eu trago tudo Antes de todo mundo Com o aplicativo do desenvolvedor Tamo junto, galera É nóis Muito obrigado Um abraço Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se